Oi, embasada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que vocês estejam bons. Eu tô porque eu tô aqui abrindo as coisas da caixa postal junto com vocês. Muito obrigado, gente do céu. Eu tava pensando aqui como que pode, depois de tanto tempo, vocês mandam presente pra mim ainda. Nossa, eu não sei que número que tá mais agora abrindo as coisas. Já passou de 140? Eu não sei. Mas depois de tanto tempo ainda vocês mandam presente pra mim. Obrigado pelo carinho, gente do céu. Eu sei que não é fácil mandar, eu sei que custa caro mandar. Mas eu sei que às vezes vocês fazem um esforço pra mandar alguma coisinha pra mim. Muito obrigado mesmo. Apesar que o meu maior presente é você estar me assistindo, você estar aqui junto comigo. Mas obrigado pelo carinho a mais e mandar as coisas pra mim aqui. E ter esse quadro fixo praticamente no canal, né? Toda semana eu tô aqui abrindo presente, querida. Aos tranco e barranco, faz a chuva, faz o sol. Antes de começar a abrir o fubá, se inscreva no canal. Vou ficar louco de feliz sem se inscrever, viu? Não seja o coração peludo comigo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube e vê que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai entusar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos que vamos para os presentes. Primeiro fubá, esse daqui, ele é da Cecília de Itapetininga, São Paulo. Ah, e o que será que a Cecília mandou? Gente, já foi numa festa em Itapetininga uma vez. Tava frio, frio, frio que eu cheguei a reganhar de frio. Pense o frio que tava naquela Tapetininga. Mas nunca mais fui feder égua em dia de frio lá. Mas tava gostoso, mas tava frio. Nossa, essa aqui tá bem embalado. Mesmo quando vende... Não é dentadura? Eu ia falar dentadura, hein? Como que fala, gente, aquele doce? Rapadura! Ai, dentadura. Quando vende rapadura que vem embaladinho desse jeito, né? Imagina doce. Apesar que tem doce de dentadura, né? Não tem aquelas dentadurinhas de gelatina? Gente, como que abre isso aqui? Ah, agora vai abrir aqui. Nossa Senhora! Nossa, como tá cheiroso! Pera lá. Olha o que que veio aqui, Fubá. Primeiro... Nossa, eu nem lembrava mais disso! Um doce da época dos seis. Lembra daquela geléinha, Fubá? Eu não vou abrir agora aqui, porque eu vou deixar pro vídeo experimentando as coisas. Mas é aqueles copinhos com geléia. Gente, eu não lembrava mais disso. Tinha subido da minha mente. Eu adorava! Olha como que as coisas na vida da gente, né? Desaparece. Já não basta o dinheiro que desaparece da carteira. Agora as lembranças desapareceram da cabeça. Daqui uns dias os dentes desaparecem da boca. Que legal! E ela mandou agora também, Fubá, uma tapoeira aqui com mais doce de antigamente. Olha lá. Ela mandou esse chup-chup. Só que esse aqui é de brigadeiro. Nossa, como era gostoso esse negócio da escola, né? As crianças pobres comiam chup-chup desse tamanho. As crianças ricas com chup-chup do tamanho de um saquinho de leite. Eu tenho a inveja. Ai, meu Deus do céu. Ai, que inveja que eu tinha. Então ela mandou esse daqui também. Isso aqui eu não lembro se eu já comi. Eu não sei o nome desse. Eu acho que isso aqui eu não lembro se eu comi. Mas tem um cheiro gostoso. Mandou essa geléia. Essa geléia aqui eu adorava. Tem uma vizinha minha que quando ela fazia aniversário, ela fazia essa geléia pra dar pra turma. Eu não sei como que ela fazia, mas fazia. Eu adorava ser convidado pro aniversário dela só pra comer a tarde a geléia. E mandou essa outra geléia aqui, que essa aqui é com açúcar. Fubá, essa aqui eu lembro dela. Eu gostava também. Nossa, eu acho que eu gostava de todos os doces do bar. Era tudo delicioso e maravilhoso. Cecília, eu não vejo a hora de experimentar tudo, viu? Obrigado. Olha, destravou o negócio da minha mente. A geleinha aqui, ó. Eu vou experimentar no vídeo, experimentando as coisas. Eu não vejo a hora de comer tudo, viu? Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por se importar aqui comigo. Obrigado por me assistir. Tchau. O próximo, Fubá, esse daqui, ele não tem... É... Deixa eu ver o que que é isso. Não tem quem mandou. Na verdade, veio dois parecidos, que eu não sei se é da mesma pessoa. Esse daqui, por exemplo, tá escrito aqui, ó. Que é da Thaís. Eu acho que é de São Paulo. Mas esse daqui não tá escrito e eu não sei se é da mesma pessoa. Mas vamos abrir, Fubá. Eu vou estar agradecendo do mesmo jeito. Vamos abrir aqui pra lá ver o que que é. Espera lá. Mas, gente, olha isso daqui. Espera aí, vou abrir pra vocês aí. Ai, que pacote bonito. Olha lá. É de zippar. Primeiro, tem esse short finíssimo de banana. Ai, que bonito. Ai, que... Gente. Olha lá a estampa, que linda. Nossa, mas eu vou me sentir com esse short de banana. Logo de simpático, né? Ai, adorei. E veio também... Cadê? Aqui, ó. Tem mais uma camiseta aqui, ó. Deixa eu tirar o zip. Deixa eu puxar aqui sem z. Camiseta de banana tirando a roupa. Nossa, eu vou ficar um luxo com o conjuntinho da banana, querida. O duro, se eu estiver andando pra rua, de repente, passar na frente de uma bananeira, uma macaca pular em cima de mim pra me morder. Eu tenho que brigar com a macaca no meio da rua. Imagina eu rolando com a macaca no meio do asfalto. É só berro meu, berro de macaca, puxando o cabelo da macaca. A macaca me mordendo, eu empurrando a macaca, a macaca gritando. Vai para eu e a macaca na delegacia. Adorei esse daqui. Agora, vamos ver esse. Ó, como eu falei, não sei se é da mesma pessoa. Mas vamos ver aqui. Olha lá, ó. Vamos abrir esse primeiro. O que será isso, não? Peraí, tá abrindo aqui. É um short também. Ai, que fino. Esse aqui é de árvore de coqueiro. Oi, coqueiro? É a cara do verão, fubá. Olha lá, ó. Imagina eu destilando com esse short. Ninguém diz. Nossa, mas esse verão eu vou ser finíssimo, querida. Vou me sentir isso. Adoro a Regina. E veio mais esse daqui, fubá. Vamos abrir aqui pra lá e ver. O que será que é isso? Ai, um óculos finíssimo. Olha lá. Peraí. A Brindy Gavarsson já quebra o óculos, né? Ai, obrigado, gente do céu. Era bem do jeito que eu queria. Um óculos desse mais amarelinho, assim, pra um dia mais nublado. Que agora tá chovendo ali fora. Eu vou até mostrar pra vocês. Olha como que tá o dia hoje. Então, tem dia que tá de dia, mas não tá sol. Então, tem que usar... Ai, ó. Tô chovendo bastante lá fora, olha lá. Viram que dia bonito? Eu gosto de dia de chuva. Só que em dia de chuva não dá pra usar um óculos preto, parecendo o Chico Xavier pro meio da rua. Então, o que a gente faz? A gente usa um óculos desse amarelinho. Ai, adorei. Tava super querendo um óculos amarelinho. Ai, que bonito mesmo. Se quiser fazer uma psicografia, querida, põe seu problema aqui que eu já... Mentira. Ai, querida, fica brincando com essas coisas. Daí a noite aparece alguma coisa pra gente. É só berra o meu lá no quarto, né? Então, gente, vamos lá. Se foi a Thaís Modas, Ronay, tá escrito aqui, ó. Ronay Thaís Modas. Se foi vocês que mandaram tudo isso, muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelo presente. Obrigado por me assistir aqui. Ai, eu vou me sentir com essas coisas que vocês mandaram. O short e o óculos. Se foi outra pessoa, obrigado também por ter mandado pra mim. É que às vezes vocês mandam, assim, as coisas que vêm da China, da Shein, desses lugares. E daí não escreve o nome, né? Mas saiba que o meu carinho é por vocês. É o mesmo, gente do céu. Obrigado mesmo, eu só não tô falando o nome aqui. Porque às vezes a pessoa que mandou também não pode estar falando o nome. Porque tá a corrida da polícia. Tá a corrida de uma dívida. Tá a corrida do governo. Pra saber, né, querida? Pra saber. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, gente. O próximo fubá, esse... Deixa eu ver aqui. Ele é da Cirlei, de Panambi, Rio Grande do Sul. Tá aqui o RS. RS é Rio Grande do Sul, né? É Rio Grande do Sul. Se eu me lembro bem, Rio Grande do Sul. Vamos abrir aqui pra ver o que a Cirlei mandou. Pra nós saber, fubá. Pera lá. Essa aqui tá quase abrindo. Nossa Senhora de as coisas, fubá. Vocês não vão nem acreditar. Espera aí. Gente, vamos abrir a porta da esperança. Isso aqui não é a porta da esperança, querida. Isso aqui é o caminhão do Faustão. É o baú da felicidade. Vamos lá. Primeiro tem cartinha aqui. Tem esse desenho. O que é isso? Ó, fubá e Zadora Regina na piscina finíssima do fubazinho. Mansão do fubá. Olha só, gente do céu. O desenho que fizeram. Se Deus abençoar, isso aqui vai realizar. Imagina eu numa menção. A turma chega lá pra fazer cobrança e pensa que eu sou o maior dono. Eu falei, não. Eu sou o dono. Quem tá devendo aqui sou eu. Não aceito. Dá aqui, ó. Embrulei a caixa com bastante papel porque gosto de ver as caras e bocas rasgando em brule. Ai, não rasguei, gente. Pera aí. Vou rasgar agora pra vocês. Isso aqui saiu inteiro. Vamos lá. Pronto. Olá, ia pra gostar de uma rasgação. Eu sei isso. Daí agora, fubá, vamos ler a cartinha. A cartinha verde. Que bonitinha que vem com a carinha aqui, ó. Ai, que calor que tá aqui hoje, querido. Tá chovendo, mas tá um abafado. Vamos tirar a cartinha aqui. Ai, que bonita. Vem com um monte de adesivinho, ó. Panambi, Rio Grande do Sul, 22 de novembro de 2022. Querido de ele, fubazinho, estou lhe mandando esses presentinhos em comemoração ao aniversário de um ano que conheci o seu canal. Ai, que obrigado. Que legal, gente. Ó, aqui na tampa da caixa tá escrito que esse daqui foi o primeiro vídeo que ela viu eu, ó. O bolo de fubá com três ingredientes, que diz que não deu certo. Mas o importante é que deu certo sim, que ela ficou aqui assistindo junto comigo. Sou muito fã. Seguindo no YouTube e perseguindo no Instagram. Vocês tão vendo, gente do céu? Por que que tem gente que não persegue lá no Instagram ainda? Isso aqui tem um milhão de gente. Lá era pra ter um milhão de gente também. Pelo amor de Deus. Não faça feiura. Desejo muitas bênçãos de Deus em sua vida. Com carinho e amor, Cirlei. Ai, vamos ver o que a Cirlei mandou. Que eu tô curioso. Eu sei que vocês tão também. Que vocês tão tudo espicula de rodinha. Ó, fubá. Ela mandou esse? Que será que é esse? Vou ter que abrir, né? Ai, que delícia puxar o lacinho. Ai, senhor. Olha, fubá. Que camiseta finíssima. Como estamos? Olha lá. Adorei. Que cor que é essa? É rosa? É rosa, né? A gente chegou à idade, querida. Que rosa, roxo, lilás. De repente até o marrom. É tudo a mesma coisa. Essa daqui, deixa eu ver. Nossa, mas tá cheio de embrulho aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Olha lá. Vamos puxar esse lacinho aqui. Ai, que calor, meu Deus. Deixa eu abrir a janela ali. Você não veja se tiver barulho da chuva. Porque vai ter que abrir a janela. Tá tão calor que a minha sala tá cheirando ovo cozido. Tá abafado, credeus pai. Olha essa camiseta. Que bonita, fubá. Olha lá. Meu Deus, vamos pensar que é o fim do prefeito que tá andando pela essa cidade. Que linda. E tem estampa atrás também, ó. Daí, fubá, mandaram? Deixa eu ver o que que é isso aqui. Peraí, puxar o lacinho. Ai, como estamos, né? Aniversário de um ano. Olha essa daqui, que linda. Gente do céu. A cara do verão. Nossa, essa é bonita mesmo. Olha, ninguém diz, fubá. Ai, vou adorar. Porque eu vou adorar, não. Já adorei. Daí, mandou essa. Puxa outro laço. Fubá, essa camiseta é para os colaboradores não te acharem nem o SPC. Ai, verdade. Tá escrito aqui, ó. Na camiseta. Hoje, nem o GPS me acha. Já não achava, né, querida? Com a camiseta dessa daqui, eu vou virar um jiraya. Eu vou ser que nem aquela menina da Caverna do Dragão, que ela coloca o capuz assim, ó. Desaparece. Como que é o nome dela, gente? Eu esqueci o nome dela. Aliás, por que que não fizeram ainda um filme da Caverna do Dragão? Eu quero isso para amanhã na minha mesa. Pelo amor de Deus, senhores produtores. Tem esse daqui também, fubá. O que será que é isso? Esse aqui é durinho, ó. Peraí, tá abrindo. Essa tábua de vidro era para cortar legumes, temperinhos. A sua está meio manchada. Pinchafó. Ai, mandou pinchar a minha tábua. Mas eu vou pinchar então, ó. Essa tá finíssima mesmo, ó lá. Um vidro de cortar as coisas. Gente, obrigado. Vocês estão deixando eu finíssimo aqui em casa. Mandou esse também, fubá. Ai, que belezinha. Olha isso daqui. Já vou mostrar para vocês. Eu já vi aqui. Uma toalha. Só que tá escrito o meu nome aqui. E tá tatuado uma capivarinha, fubá. Olha que bonito. Como que vocês têm bom gosto. Adorei a bordadeira que fez aqui. Vocês pensam que acabou? Mas nunca nesse Brasil. Tem mais esse daqui, ó. Que esse daqui é para o Éder. Esse daqui é para o Gleitzo. E esse aqui é para o Carlo. Podem deixar que eu vou entregar para eles, gente do céu. Eles vão adorar. Cirlei, um beijo, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado por mandar os presentes. Obrigado por lembrar de mim. Obrigado por me assistir. Beijo no seu coração. Gente, esse é o presente de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Que vocês tenham matado a curiosidade dos seis. Eu adorei tudo que vocês mandaram. E muito obrigado de novo pelo carinho, gente do céu. E vocês saibam com o maior carinho. Você está assistindo aqui. Você está compartilhando os vídeos, viu? Quanto mais compartilha, mais coiseia aí. Vai espalhando os vídeos. Muito obrigado. Que parte é feliz. Está lotado de vídeo para vocês. Deu uma puçada, bomba. Assim como quem não quer nada. Fuce, fuce, fuce. Traga mais gente para o canal. Aqui do lado tem dois vídeos para você assistir. Assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Eu adoro saber que vocês estão felizes aí. Tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.